Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Mulheres que Não Sabem Chorar, da autora Lilian Farias. Bom, eu recebi esse livro aqui de parceria com a autora e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro. Quem me acompanha no Instagram e no Facebook viu. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição e você pode ir lá me acompanhar. E eu já li, né, obviamente, senão eu não estaria aqui fazendo resenha. Enfim, apesar de eu ter recebido o livro, as minhas opiniões aqui são totalmente íntegras e imparciais. Tá bom? Sou 100% sincera sempre, vocês sabem disso. Bom, Mulheres que Não Sabem Chorar vai contar histórias de quatro mulheres, que são mulheres totalmente diferentes. Cada uma da sua forma, cada uma com suas monias, com seus vícios, né, enfim. E elas vão se encontrar em contextos aí diferentes, cada dupla, né, enfim, vão se encontrar. E vão aí viver suas histórias, né, tendo que lidar com as suas diferenças aí. As quatro mulheres em questão são a Verônica, a Ana, a Marisa e a Olga. Eu não quero ficar entrando muito na questão de como elas conhecem, não sei o que, quem encontra quem. Até porque tem na sinopse, né, mas também porque eu fui ler esse livro aqui sem saber tanta coisa assim. Eu só sabia meio que tinha um monte de mulher. E que tinha temática LGBT, sim, tem temática lésbica nesse livro aqui, enfim. E eu acho que o fato de eu não saber muito sobre a história foi algo crucial pra eu gostar tanto do livro. Já adianto que eu gostei muito desse livro. Eu demorei um pouquinho pra ler ele porque eu acredito que existam livros todos, na verdade, que a gente tem que estar no humor. E aí chegou num momento que eu tava lendo ele e falei assim, não estou aproveitando essa leitura o suficiente, vou parar, voltarei assim que der. Quando eu voltei, eu terminei um dia. Então, né, acreditem no seu subconsciente falando que não é a hora pra você ler um livro. E quando for a hora, engula ele. Bom, eu gostei muito de Mulheres que Não Sabem Chorar porque ele é um livro que, como eu já falei, vai abordar diferentes tipos de mulheres em diferentes fases das suas vidas, em contextos diferentes. E vai mostrar como cada pessoa tem as suas particularidades, mas ao mesmo tempo você pode ajudar a outra pessoa a crescer, né, pessoalmente falando, né. E que cada pessoa tenha aí as suas feridas e tudo mais, mas que é necessário que a gente sempre esteja apto a ajudar, sempre esteja apto a compreender. Eu gostei muito do que esse livro aqui trouxe. Foi uma gama de assuntos muito importantes abordados aqui. Esse livro aqui tem temas como alcoolismo, né, enfim, vícios mesmo de álcool, estupro. Ele aborda muito a questão feminista, justamente por só falar praticamente de mulher. Homofobia, temática LGBT, né, enfim, homofobia. Ele tem conteúdo sexual, tá, já vou deixar aqui um parênteses pra vocês. Não é um livro hot, assim, ai, nossa, o livro é só sexo, não sei o quê. Não, assim, a coisa que acontece no livro, assim como acontece na vida, acontece no livro. Esse livro aqui eu achei muito verossímil, né, enfim, adoro essa palavra, vocês já devem ter percebido, e adoro livros, assim, que abordam com realidade, com veracidade, sem mimimi, a realidade, né, enfim. Eu achei que esse livro aqui cumpriu bastante esse papel no quesito de não ficar polindo as situações, sabe? Ele foi bastante cru quando foi necessário. E eu achei isso muito importante, muito necessário e muito válido. Esse livro aqui também vai abordar uma coisa que eu amei, amei, amei ver, que é a sororidade. Que, no caso, é meio que você, mulheres tendo empatia umas com as outras, se colocando no lugar das outras como mulher e tudo mais. E, ai meu Deus, maravilhoso, sabe? Você, assim, parar no meio da rua pra ajudar uma outra mulher, enfim. Mulheres, este livro é pra nós, este livro é sobre nós. Mesmo que você não seja uma Verônica, uma Marisa, uma Ana e uma Olga, você vai se enxergar nelas. E eu achei esse livro maravilhoso por isso, porque ele consegue cumprir o papel de colocar partes de nós em quatro mulheres, assim, que são incríveis, todas da sua forma. E, ai, gente, amei, 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 muito fofo, muito amor. O livro, ele não é muito grosso, ele tem 200 páginas, 205 páginas. E umas coisas, assim, eu taquei um monte de post-it nele, porque ele tem umas frases incríveis, assim. Vai te ajudar muito a conhecer você mesmo, eu acredito. Me ajudou bastante a me enxergar, assim, olhar a situação. E aí ela falava uma coisa, eu falava, nossa, isso é tão eu, sabe? Faz tanto sentido pra mim. Às vezes eu nem tinha parado pra pensar nisso. E eu achei isso muito bom, acho que livros, assim, servem justamente pra isso. Pra fazer você questionar você mesma, você questionar a sua forma de ser, sua forma de agir, de pensar, enfim, de ser. E eu gostei disso muito, muito, muito. Esse livro aqui me ensinou principalmente que ninguém nunca é o que aparenta. Nós sempre somos mais, nós temos uma bagagem invisível, que justifica tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós faremos. E só Deus sabe o que vai acontecer depois. E eu achei isso muito bacana, eu achei muito legal ver como as diferentes coisas podem transformar as pessoas. Esse livro aqui é incrível, eu não sei o que falar dele. Gente, sério, leiam, por favor. O link pra vocês comprarem ele vai estar aqui embaixo na descrição. E, ai meu Deus, sério, leiam. Lilian, você tá de parabéns. Parabéns. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Talvez não tenha ficado uma resenha tão parecida com as outras que eu faço normalmente. Mas esse livro aqui não é um livro comum e ele merecia algo diferente, merecia algo um pouco mais espontâneo da minha parte. Eu fiz um roteiro, mas não achei que cabia pra ele. Eu precisava falar que tava aqui dentro mesmo, assim. E as palavras do papel não estavam sendo suficientes. Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra você assistir. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.